Boa noite, Gilmar. É Dilson da produção e falou sobre uma situação que envolve vários flanelinhos. Que situação é essa? Gilmar, é aquela situação, né? Boa noite pra você, boa noite pra todos os seus telespectadores. A Polícia Militar vem intensificando muito essa situação de ocorrências que estão acontecendo na área, principalmente do BPTU. A gente não pode generalizar, dizer que todos os flanelinhos têm falta de respeito. É claro que não. São pessoas boas, mas tem pessoas de índole ruim que estão se metendo no meio dos flanelinhos. Nós vamos começar a tirar. Nós já começamos o BPTU, graças a Deus, fizemos o levantamento agora. Nos últimos quatro meses, nós conseguimos reduzir em 72% o número de ocorrências na região do 13 de julho e da Atalaia. Graças a Deus, graças a Deus. O senhor ia citando aqui uma outra situação envolvendo o plenário. Pronto, na sexta-feira, Gilmar, nós tivemos um fato... Sexta-feira, agora? Agora, sexta-feira passada, próxima. Teve um fato atípico na nossa região. Um indivíduo desse que se passava por Franelinha, ficavam guardando os carros ali na 13 de julho, principalmente naquela região da Praia Formosa. Ele foi roubar um telefone de um cidadão que estava caminhando pelo local, ia trabalhar, e esfaqueou mesmo. Esse rapaz foi levado, ele tentou fugir no momento de bicicleta, fugiu. Para nossa surpresa, no sábado, ele tentou fazer o mesmo crime e foi preso em flagrante pelas guarnições do Bebedu. Nesse caso, esse Bruno Santos, a esposa dele também está presa já por tentativa de homicídio. E ele disse a gente, bem claramente, bem que não tinha nada a perder. E graças a Deus... Não tinha nada a perder? Nada, nada, nada. Eles usavam a história de Franelinha e de mentira, né? De mentira. Porque Franelinha é uma pessoa de velho. E como ele, nós observamos que começamos a fazer essas abordagens e verificamos que tem muitas pessoas naquela região. Como começamos a fazer um cadastramento dessas pessoas, começamos a informar. Essa é bem clara para vocês que estão naquela região. Principalmente esses que estão se passando por Franelinha. A partir de agora, pode sair da região que nós vamos para trás de vocês. Aqueles que forem trabalhadores de bem, que estão lá tentando ganhar o seu pão do dia a dia, a Polícia Militar está lá para proteger vocês. Agora, esses que são fantasiados ou transvestidos de Franelinha, mas são bandidos, podem se preparar que o BP2 irá atrás de vocês, estejam onde estiverem. Eu queria dar muito obrigado. Um abraço. Obrigado, Dilma. Tudo de bom para vocês. Obrigado, viu?